Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Almero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse relógio inteligente aqui da QCY, que é o WatchGS, e ele é um ótimo relógio aí na faixa dos 200 reais. Eu já realizei todos os testes com ele, inclusive eu estou aqui no parque correndo para a gente fazer um monitoramento da atividade física. É o tipo de relógio que é perfeito para você fazer suas atividades, tanto correr ao ar livre, correr na esteira, bicicleta. Tem diversos modos esportivos, monitora sua saúde e atender ligações e também fazer ligações através do relógio, chamar assistente de voz. Então vai ser sobre ele que a gente vai falar hoje. E só lembrando que se você tiver interesse, eu estou deixando links na descrição aqui para você, aí você confere o preço. Bom pessoal, vim aqui para a mesa para poder mostrar mais detalhes do relógio para vocês. Essa daqui é a caixa dele, chegou um pouquinho amassada, correios sempre muito cuidadosos com nossas encomendas, mas o modelo é o QCY WatchGS. Aqui na lateral, só a logo mesmo da QCY, e aqui algumas informações do relógio, proteção em PX8, mais de 100 modos esportivos e tela de 2.02 polegadas. Dentro da caixa veio o cabo para você carregar o relógio, ele é magnético, você cola na parte de trás do telefone, ele carrega. Aqui é um cabo USB convencional. Tem também o manual, esse aqui é o QR Code para você baixar o aplicativo, está disponível para Android e para iOS. E esse daqui é o relógio, gente. A pulseira dele é um silicone muito bom, e essa pulseira ela se mantém fria. Vixe Maria, está pulando notificação. É, é bom que vocês já olhem aí como é que funcionam as notificações do relógio, mas essa pulseira ela se mantém fria, então se você estiver fazendo muita atividade física, mesmo transpirando, ela se mantém confortável, né? Não vai deixar incômodo no seu braço. Essa fivelinha aqui é metálica. Lembrando que as pulseiras são removíveis, então você pode mexer nessa marchinha aqui, ela destaca. E você pode comprar outras pulseiras também. Aqui, nessa parte traseira, ela é em plástico, né? Onde abriga aqui os sensores, aqui é onde você coloca o carregador, que é magnético. Essa lateral do relógio aqui também é metálica, tem um acabamento muito bonito. Se você olha assim esse relógio, você lembra um pouco do Apple Watch. O vidro dele é bem retinho, só que aqui na lateral ela dá uma curvaturazinha. E é uma tela muito bonita. Ó, vou apertar aqui. Infelizmente, não temos uma tela AMOLED, é uma tela HD da tecnologia TFT e tem 2.02 polegadas. Ele pesa apenas 55.4 gramas. Aqui, no meu caso, eu estou utilizando uma watch face, mas ele possui mais de 100, então você pode personalizar. Vixe, Maria, está aqui pulando notificação aqui durante o vídeo. Mas, ó, você pode pressionar aqui, ó, para selecionar outros estilos de watch face. No aplicativo tem mais, a gente vai ver todas. E deslizando aqui para cima, você tem acesso ao controle de... É tipo uma central de controle, né? Esse botão aqui, gente, é o estilo do menu. Porque aqui, por enquanto, ó, quando eu aperto esse botãozinho na lateral, e eu esqueci de falar isso, né? Ele tem um botãozinho aqui na lateral, aqui é um microfone, e aqui é uma saída de som. Porque, sim, você consegue atender chamadas através do relógio e falar diretamente dele. Apertando nesse botão lateral, a gente tem o menu colmeia. Se eu quiser, eu posso personalizar esse estilo do menu. Só puxar aqui, selecionar outro estilo. Agora temos o menu em lista. Mudei aqui, temos esse estilo aqui, que é um do ladinho do outro. E depois volta para o menu colmeia. Deslizando aqui para a esquerda, você pode adicionar alguns widgets. Aqui, deslizando para a direita, a gente tem novos widgets, né? Alguns atalhos de aplicativos que a gente pode configurar. E deslizando aqui para baixo, são as notificações que estão pulando toda hora, né? Então, eu vou deslizar aqui, ó. Você consegue ler ela com mais detalhes. E quando a gente clica aqui para abrir, ele deixa a gente ler no espaço maior, tá bom? Então, aqui, situações bem simples, né? Vou apertar aqui esse botão da lateral, porque temos alguns aplicativos. Eu vou colocar o menu em lista, porque acho que fica melhor, tá? Ó, aqui é o botãozinho de chamada, mas você tem que conectar via Bluetooth com o seu celular. E aí, você pode configurar alguns contatos para vir para cá. E aí, tudo que você fizer a discagem, vai chegar aqui via Bluetooth. Aqui em atividade, é um resumo de quantos passos e calorias você executou no dia. Aqui é o seu ritmo cardíaco. Ele vai utilizar esses leitores, né? De batimentos aqui. Acende uma luzinha quando está funcionando, né? Porque ele não detectou que está no pulso, ó. Ali acende essa luzinha. Vai fazer a detecção. Aqui é um medidor de estresse. Aqui temos mais de 100 modos esportivos. Você escolhe se está fazendo atividade física em ambiente interno, ao ar livre. Então, tem vários estilos aqui de exercícios. Ele vai contar até 3 e vai iniciar a execução do exercício. Aqui embaixo, ele passa o relatório bonitinho para você. E ao final do exercício, você pode ver o relatório completo e ele manda para o aplicativo também. Deslizando para a direita, a gente tem um controle de música. Não dá para armazenar músicas diretamente do relógio. Ele apenas controla o que está no Bluetooth do celular, tá bom? Mas só de você não precisar pegar o seu celular na academia e controlar tudo por aqui, já está muito bom. Embora esse relógio tenha proteção contra a água, eu não aconselho vocês a mergulharem com ele. É mais mesmo tomar banho. Enfim, é mais um tipo de respingo, entendeu? Aqui você consegue ver o registro dos esportes que você realizou. Aqui teve um dia que eu corri na esteira com esse relógio durante 15 minutos. Ele fez o monitoramento dos meus batimentos, disse quantas calorias eu perdi, os passos, a distância. Então, ele registra e salva tudo aqui. Aqui em SPO2, é a oxigenação sanguínea. Aqui em sono, você tem que dormir com um relógio para ele monitorar se você teve um bom sono, se teve muito sono profundo. Música, vocês já viram, né? Ele controla. Aqui é o clima. Temos um despertador e você pode setar o despertador diretamente do relógio. Isso é muito bom. Tem relógio que não deixa fazer isso. Taxa de respiração. Não uso isso aqui. Isso aqui é um relatório de humor. Se você quiser registrar como está seu humor hoje, você pode clicar aqui. Depois ele gera um relatório. Aqui é o modo de respiração. Então, tipo, se você sentir que você está muito ansioso, para quem tem crise de ansiedade, você separa aqui, sei lá, dois minutinhos para você se acalmar. Aí você ativa e ele vai fazer um tipo de respiração guiada com você para você inalar e expirar, né? Para você se acalmar e ficar mais tranquilo. Então, ele tem esse modo aqui para você respirar. Notificações. Aqui para chamar assistente de voz do seu celular. Isso aqui é muito bom. Um modo SOS para você configurar. Esse modo SOS é tipo assim, se você quiser ativar para chamar a polícia, caso aperte esse botão aqui, tem como. Tem jogos também, ó. Tem tipo aquele jogo do passarinho lá, como é que é? Flappy Bird. Aí você toca aqui, ó. Temos joguinhos diretamente do relógio. Olha aí. Funciona muito bem. O touch também é bem responsivo. A tela também é bem interessante. No vídeo está ficando um pouco chiado aí, né? Mas ela funciona muito bem, sim. Aqui em ferramentas são aquelas coisinhas de temporizador, lanterna, câmera remota. Ela utiliza para fazer o disparo da foto à distância, mas só tem um botãozinho de disparo. Você não consegue ver o que está acontecendo na câmera, não. Aqui em calculadora, temos uma calculadora bonitinha. Saúde feminina, caso você configure no relógio que você é mulher, você pode ter um controle do seu ciclo menstrual. Ver o período que você está ovulando, enfim. Esses registros são bem pessoais, né? Mas eu não vou conseguir fazer com vocês porque eu não menstruo. Simples assim. Em configuração, você pode alterar o tipo do mostrador, o idioma, o brilho, definir uma senha, ativar um modo que se você gira o pulso assim para ver a hora, ele acende automaticamente. Aqui é o modo não perturbe. Aqui em app, é para você baixar o aplicativo. Sistema, para você desligar ou redefinir os padrões de fábrica. E aqui são as informações do relógio. Então, bem simples. A gente já viu tudo o que esse relógio tinha para oferecer. Agora vamos ver o aplicativo. Esse aqui é o aplicativo da QCY. Eu também tenho fones de ouvido da QCY e são de ótima qualidade. Inclusive, aqui no canal nós temos alguns vídeos. Aí a gente vai selecionar aqui, ó. QCY Watch GS. Ele mostra o seu ritmo cardíaco, sua oxigenação do sangue. Tem um relatório completo. Vou clicar aqui para ver os detalhes, né? Inclusive, a atualização aqui chegou para a gente. Aqui em mostrador do relógio, temos vários estilos para personalizar o nosso relógio aqui, né? Aqui temos alguns... Aqui, na verdade, mostram tudo, né? Todas as watch faces. E aqui são as watch faces separadas por categorias. Eu vou clicar aqui para abrir tudo de uma vez, porque a gente já vê a quantidade. Eu vou ir descendo aí e vocês já vão dando uma olhada se vocês gostam do estilo de watch face que a QCY deixou. Ó, isso aqui. Lembrando que são todas as watch faces disponíveis até o momento. Eu estou descendo aqui. Vamos continuar descendo. Ó, essa aqui foi a que eu coloquei, inclusive. É... Vou continuar aqui para a gente ver. Descendo, descendo, descendo. Pronto, chegamos ao fim. No momento, isso é tudo que temos de watch face. Temos aqui aproximadamente 100 opções de design. E isso pode acabar chegando novas, né? De acordo com as atualizações do aplicativo. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, sua inscrição no canal. E eu vou ficando por aqui. E um mega beijão para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.